foi engraçado Hermes e Renato ah mano, eu preciso de uma górgona só ó ó por que ele não voou ali? o cara só ter voado dali pras correntes, né? hum hum isso falta um pouquinho pra upar a espada a espada, as laminas górgona, 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 górgona muito bom muito bom correntes corrente de equilíbrio será que eu consigo pegar aqui? não consigo é muito porra mas falta só 500 agora só quentinho quentinho o cabo da mãe não vai estar retraído ele não pode ser usado ah tá o youtube recomendou você boa youtube continua assim trancado me inscrevi aqui obrigado velho muito obrigada muito obrigada de coração bem vinda aliás ou bem vinda não 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 oh filho da puta quer ver? quer ver minha velocidade? eu sei o bug do analógico direito com quadrado tá? seu merda eu nem preciso disso aí que você tem no pé eu nem preciso do seu pézinho meu pau jesus sai galera sai caralho ah tá calma sobe aí menino mas não entrei nele caralho isso foi romântico isso meu deus tá bom o outro ali morreu menino ih ficou preso aí mano esse cara caralho viu caralho viu chegou a espiranha caralho matou um monstro de menino mano pode mano pode ah E aí E aí Não porra E aí 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 Menino E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah! Ai... Vai, toma pedra Olha a pedra Ih, agora tá com medo, né? Haha Nossa, falta tão pouquinhozinho Falta uns 50 pontos, mano 16, 16 Eu não vou conseguir pegar essa porra Vai sim Bira você ou não E para de birra Ai Nossa senhora Eu apertei qualquer coisa, juro Eu virei qualquer coisa, mano E acertei Ai, velho Nossa Mano, ele tá indo Ah, mano Eu tava mexendo num Hum 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 Pode conversar essa, menino O que você tá falando? Toma É, vou trair eu Vou me trair eu Eu tô na frente Vou até deixar aqui Só pela emoção Apareceu bolinha ali Aí Toma E aí Eu vou te dar E se eu deixar aqui? Mano, o cara mata até a mosca. Fica maluco. Você viu isso? Caralho! Nossa, isso é belmo? Nossa. Nossa. E o valor de Hermes terminou o jogo pra usar esse item. Moeda. Só uma moeda. Agora eu posso upar mais... Lominate. Tô aqui ainda. Pô, fica aí, mano. Fica aí, tá legal. Aumento de dano, ciclone. Révia de tártaro. Caralho, que lindo. Mudou até a cor da... Ai, que lindo. Cara, isso é comigo. Caralho, cara. Salva. Câmara. Câmara da chama. Não forra. Mano, sabe engraçado? É que eu pego isso tudo e não uso nada. Eu não uso nem pra ele me ajudar, porque eu esqueço. Eu acabo morrendo 70 vezes. Eu não uso. Eu não uso nem o... A magia do Kratos. Grava. Fiquei sem espaço no disco, velho. Eu tenho que postar os vídeos logo. Libera espaço, senão eu tomo no meu rabo. Pena. Não quero pena, eu quero borbo, né? Desculpa. O que é isso? Ai, cadê os azombados? Não vai me machucar, não vai, não deixo Não deixo me machucar, não deixo Toma Tomou um soco no saco Não, velho Ai Ai Me deixa baixo Calma, calma Brasil Ai Ai, faz filhinha, fica assim Passa fila Liberou coisa aqui atrás, hein Aqui mesmo Putz, eu nem vi o próximo up Deve ser 10 mil, né Caralho, me dá górgona, velho Só quero chifre de minotauro Oha Saiba 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 Salvar Grande vestíbulo 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 Poxa, perfeito Que mais pedo pra cá? Ah, acho que não, acho que eu volto aqui, né? Sim. Ah, já que eu peguei o bagulho. Matei geral. Ai, ai. Mano. Olha lá, morre. Não, óbvio que não. Calma, gente. Meu Deus. Não seria. Não, se eu soubesse a hora que essa puta vai atacar, eu me defendia muito. Que isso? Que otário. Não estou de ouvir dizer que ela me chorou, cara. Caralho. Caralho. Desgraçada. Olha a brilho. Tem borgo em algum lugar, eu só ligo para borgo. Borgo na borgo na. Borgo na. Cara, eu não quero pena, puta que pariu. Nem sabia dessa idade, vocês acreditam? Não. Sim. Boa. Boa. Ah, vamos tocar um Guitar Flash, então. Um God Flash. Ah, velho. Demônio. Eu tentei apertar os dois. Como você pode voltar. Como você pode voltar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho Agora vai começar a putaria, né? Aqui embaixo Gente, socorro Socorro Meu Deus, socorro Mano Agora é isso, eles não param de bater Não pausam É muito rápido Ai Mostra aí Cospi, menina Não forra Cospi, Cospi Que pariu Eu não vou acabar matando uma medusa Com a minha magia Medusa Socorro Socorro Ah, mano Beleza Então tá bom Ela errou o bagulho em mim, cara Ela errou o busco em mim Vai nascer mais Acabou, amém Ai Nossa 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 Assim você me mata Essa eu recuperei das cinzas Não vai ter serviço lá em cima, né? Ou vai? Salvar aqui antes, né? Não precisar Descer novamente Ah, tem save sim Mas, gente Vou ir lá, viu? Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau